Oração da manhã e para todo dia 23 de abril de 2023, domingo, dia de São Jorge Guerreiro, oração para fechar o corpo e abrir caminhos, deixem os nomes nos comentários, amém. Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas, e receba as bênçãos de proteção, prosperidade, saúde e graças de Deus Pai, Todo-Poderoso. Nós oramos por você. Amigas e amigos, tenham todos um ótimo dia. Nós do canal Orações Espiritualistas ficamos gratos e felizes por você estar junto conosco em oração. É muito bom ter a sua companhia para iniciar esta bela e abençoada manhã. A sua inscrição é muito importante para o canal, por isso pedimos que você se inscreva e envie esse vídeo para quem você acredita que irá gostar de orar com a gente. Irmãs e irmãos, que você tenha um lindo domingo junto à sua família, use o dia para renovar suas energias e passar bons momentos com as pessoas que são importantes para você, que todos tenham um domingo abençoado e feliz. Agora vamos aos nossos pedidos ao Senhor, coloquem nos comentários seus pedidos. Vamos orar e pedir a Deus para que nossos passos sejam acompanhados e guardados por sua divina proteção. Que todas as pessoas possam conviver em paz e harmonia. Que todos os obstáculos sejam superados e você alcance seus objetivos. Vamos agora, tirar um minuto para meditar em grátidão ao Senhor, medite com fé e devoção, oremos a seguir por saúde, proteção e prosperidade, amém. Escrevam seus nomes nos comentários e entreguem todas as suas causas à Nossa Senhora Aparecida para que ela interceda junto a Jesus por todos os seus pedidos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, agradecemos por mais um domingo poder desfrutar dos Teus cuidados e sentir a Tua doce presença em nossas vidas. Derrama, Senhor, as Tuas ricas bênçãos neste dia sobre as nossas vidas e também de todos os nossos familiares e amigos. Derrama, Senhor, muita paz e muito amor nos nossos corações e livra-nos de todo o mal e de todas as flechas do inimigo. Abençoe a todos que podem descansar hoje de suas lutas diárias. Que possamos ter uma ótima tarde de descanso e uma noite tranquila, com sono reparador, para amanhã acordarmos para mais uma semana abençoada, em nome de Jesus. Meu Deus, perdoa as nossas falhas e nos dê forças para continuar seguindo em frente com a cabeça sempre erguida. Abençoe, Senhor, essa nova semana que se inicia. Nos dê a chance de recomeçar com muita força, fé, otimismo e alegria de viver. Agradecemos por tudo, meu Deus. Amém. Oração de São Jorge Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Para que meus inimigos, tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, tendo olhos não me vejam, e nem em pensamentos eles possam me fazer mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar. Jesus Cristo, me proteja e me defenda com o poder de sua santa e divina graça. Virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições. E Deus, com sua divina misericórdia e grande poder, seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas, defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza, e que debaixo das patas de seu fiel ginete, meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós. Assim seja, com o poder de Deus, de Jesus e da falange do Divino Espírito Santo. São Jorge, rogai por nós. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mantra de domingo Eu me permito descansar e me revigorar neste dia. Amém. Mantra do mês de abril Eu sou capaz de alcançar meus objetivos e sonhos. Eu sou forte e resiliente. Eu sou grata pelo que tenho e estou animada com o que está por vir. Assim é, e assim será. Amém. Mantra de 2023 O universo conspira em meu favor, e meus caminhos serão maravilhosos em 2023, e para sempre. Assim seja. Amém. Benção da família Que Deus abençoe esta família com amor, paz, prosperidade, união e felicidade. Que Ele esteja sempre presente em vossas vidas e vos guie em todos os momentos. Que a união e o respeito entre vós sejam sempre fortes e que possam superar juntos todos os desafios que a vida vos apresentar. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Agora sua vida está protegida, saudável, em paz, felicidade, e prosperidade, em nome de Deus. Reze conosco, diariamente, para assim permanecer. Sinta-se bem. Sinta-se, perfeitamente bem. Assim seja. Amém. Sinta-se, perfeitamente bem.